Fala aí galera, o Wesley aqui trazendo mais um videozinho e desta vez um jogo chamado Age of Evolution. Esse é um joguinho novo grátis pelo Solares e ele é um jogo de estratégia, construção de base, né? Onde você vai criar a sua civilização desde o início até a era de pedra, de ferro. E aí vocês vão subindo, evoluindo toda aqui a sua base, conseguindo bastante poder. Tem sistema de tropas que eu vou explicar como funciona. Mas antes galera, por favor não esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar os sininhos aí pra vocês não perderem nenhum vídeo. Também não se esqueçam aí de deixar o like no vídeo, que é muito importante pra mim. Então, taca o like aí e vambora. Bom, já estamos fazendo aqui a invocação do Minamoto no... Eita, a pronúncia aqui vai ser bem difícil, né? E bom, esses aqui são um dos heróis que temos, os comandantes, né? O jogo tem um sistema de tropas, então vocês vão em uns locais com suas tropas e os comandantes são os responsáveis, né? Os líderes dessas tropas, tá? Então, vou explicar tudo, beleza? Vamos lá, bom, o primeiro e o principal, né? É que vocês vão fazendo a evolução de... Olha só, tem um climazinho, né? De eras, né? Então, o primeiro aqui começa pela Era da Pedra. Então, nós clicamos aqui, a gente pode verificar, ó, todas as coisas que nós temos da Era da Pedra. E aí temos aqui os comandantes de cada era, né? Também temos os tipos das unidades e nós também temos a construção da era. A Era de Pedra é esse tipo de construção. E o legal desse jogo é o seguinte, conforme vocês forem evoluindo, né? Aqui, nós estamos agora na Era de Ferro. Na Era de Ferro, olha só como é que é a diferença, né? Da de pedra pra de ferro. Bem interessante, né? E aí muda também as tropas, os comandantes e também as tecnologias da era. Então, esse é o importante do jogo e são várias, ó. De arma de fogo, de vapor, da Era da Eletricidade e da informação, né? Que é o que nós estamos aqui atualmente, ó. E a gente pode... Eu não consigo enxergar, né? Mas esse aqui já é bastante, ó. Tecnologia já é bastante evoluído, né? Então, ó. Cara, o joguinho é bem legal. E tá. Pra como vocês conseguem fazer essas evoluções? Bem simples. Ali, ó. Na esquerda, nós temos ali, logo acima do chat, nós temos aqui esse quadro com várias missões de capítulos, né? E aqui é o principal foco onde vocês vão estar presentes fazendo todas as coisas. Então, vamos clicar aqui, ó. Vamos coletar a missão. Posto de controle da caçada, né? 1 de 5, já completei. Vou clicar aqui em resgatar. Agora, vou clicar novamente. E, ó. Missão de capítulo concluída. Parabéns por completar o capítulo 6 da missão principal. Agora, ganhamos aqui umas recompensas. E aí, apareceu novas missões. Vamos lá. Vamos resgatar as que eu já fiz aqui, né? Que eu dei uma adiantadinha aqui pra poder ficar legal no vídeo. Certo? E, também, agora nós temos que concluir a fase 7 de 5, né? Então, a gente vai clicar aqui em prosseguir. E, olha só. Vale nos levar pra um local. Este local, né? Olha só. Vocês podem ver que é um local perto da nossa base. Então, a nossa base tá aqui. O local tá do outro lado do rio, tá? Esta aqui é a parte da campanha. O que a gente pode dizer, né? Vou deixar separadinhos os nomes pra ter um pouquinho de noção. Pra vocês conseguirem ter um pouco de noção na cabeça de vocês. Bom, vamos aqui fazer o ataque, né? 5 mil de soldados. Vamos clicar aqui. Vamos selecionar a tropa. E uma coisa muito importante aqui nas tropas é que ela tem 3 tipos de especificações, né? 3 tipos de tropa. Temos ali os cavalinhos, que é a cavalaria. Nós temos também os arqueiros. E também nós temos a infantaria, né? E cada uma dessas tropas, ela é forte contra a outra, né? Estilo pedra, papel ou tesoura. Então, vocês sempre fiquem de olho ali, ó. Os caras vão utilizar os arqueiros. Então, vamos com as tropas de cavalaria. E isso serve pra gente ter uma vantagem nos combates. Então, vamos clicar aqui em marchar. Vamos esperar o tempo, né? Inclusive, já temos um baú aqui pra poder explorar. Essas explorações são importantes pra gente justamente conseguir, né? Às vezes, nós conseguimos esses itens aqui. Bússola, tipografia, quase que não saiu, né? Esses itens que são necessários pra gente poder fazer a nossa evolução de era, tá? Então, vamos lá. Vai chegar aqui nossas tropas. As outras estão aqui, olha só. O nosso poder de 9 mil. Aqui é a fazenda. Parece que chegamos. Agora é a época do plantio. Mas por que essas terras estão todas desertas? Parece que acabaram de ser resolvidas. Deixa pra lá. O importante é que tenho aqui os escravos mais fiéis, gente. Trêmulo, sua majestade. Eu, eu sou o Cacá. Quem manda aqui sou eu. Em nome do rei, mando vocês pegarem já suas armas para eliminar os rebeldes e proteger minha segurança. Mas sua majestade, eles também são seu povo. Seu povo. Como a gente pode lutar uns contra os outros. E aí tem toda uma história do jogo, né? Vou pular esse diálogo aqui pra o vídeo também não ficar muito longo. Porque tem bastante estilos de combate. Tem um outro que vocês vão curtir muito. O ataque eu vou explicar daqui a pouquinho ali no explorar, né? No botão explorar. Vai rolar o combate. Vencemos. Vamos pular aqui o diálogo. E o legal é que o jogo tá em português. Então vocês vão entender bem de boa. Conseguimos aí, ó. No baúzinho ali aquelas recompensas. Bem interessante. E, bom. Não completamos ainda a missão. Vamos fazer mais um ataque. E, enquanto faz o ataque aqui, vocês não precisam estar parados, né? O jogo pode rolar aí, ó. O combate entre as tropas. E a gente ir fazendo outras coisas. A primeira ali na direita e embaixo. São as missões diárias. E as missões secundárias. Elas são importantes pra quê? Pra vocês conseguirem umas recompensas. Bem legal. Recursos materiais. Porque é essencial. A madeira, a pedra e o feno, né? Que é a comida. Então, esses são essenciais pra vocês fazerem o upgrade nas suas bases. Nas suas tropas. Olha só. Vamos fazer aqui um resgate, né? De mais de 150 tropas. Estamos aqui no cantinho. E aqui também. Show. Fizemos aqui o resgate. Agora vamos ver aqui. Vamos prosseguir pra este local. E agora vai rolar um combatezinho diferenciado que vocês vão ver e vocês vão curtir bastante, né? Bom, como funciona esse aqui? Vocês tem que sobreviver a ondas de inimigos que vem. Cada um desses comandantes aqui, nossos, eles tem uma habilidade única, né? E nós conseguimos utilizar essas habilidades ali embaixo, né? Tá vendo ali? Cada uma delas tem a sua energia. A habilidade é diferente porque depende do comandante que você está controlando. E elas tem a energia a ser gasta. A energia que fica carregando ali com o tempo ali embaixo vocês já podem estar conferindo, né? Então, vamos lá. Vamos usar aqui. Ó, já vamos usar desse cara aqui que ele vai chegar dando um 10xão. Brabo demais. Causa muito dano. Um dos nossos comandantes se foi. Não sei se a gente vai vencer aqui. Eu não olhei a força das tropas, tá? Vamos usar aqui de novo, né? O legal daqui de trás é que ele fica spawnando. Caramba. Vambora, vambora. Precisamos de mais energia. Ih. Já deu dano aí perfeito. Conseguimos matar aquelas tropas ali atrás. Aquelas que estavam causando muito dano nos nossos personagens. Ih. Falta pouquinho, falta pouquinho. Ah, vencemos. Foi por pouco, tá? E uma coisa. Vencemos isso aqui. Conseguimos completar, né? Ganhamos ali aquelas recompensas. Isso é muito importante. Agora, desbloqueamos essa área aqui. E rola todas as mais intros, né? Referente a algumas coisas da história. Olha. Salvou ali. É bem legal. Então, o jogo, ele tem essas cutscenesinhas, né? Referente ao momento em que você está enfrentando o jogo. Vamos lá, vamos lá. Vamos pular isso aqui. Já temos um baú aqui pra poder explorarmos. E já tem um outro combate ali, né? Um combate mais suave. Aquele ali que eu já tinha mostrado antes. Galera, o áudio do jogo, não sei por que não tá pegando no meu aplicativo de gravação. Olha só. Conseguimos aqui a bússola, né? Que é pra poder ativar a tecnologia. Olha só. Então, é assim que vocês conseguem esses itens pra aumentar e subir a próxima era, tá? Então, é fazendo as missões principais clássico aí, que é explorando esses locais, tá? Uma coisa sobre a gravação. Eu não... Meu aplicativo de gravação não tá captando o som do jogo. Não sei por que. É só nesse jogo específico que não tá sendo pego. E aí, eu vou deixar de fundo só, né? Pra não ficar só a minha voz. A música do jogo mesmo. A trilha sonora. Eu peguei um vídeo da própria desenvolvedora, né? Pra ficar um climazinho bonitinho, tá? Então, o áudio do jogo não tá funcionando na minha gravação. E é só esse jogo. É bizarro, tá? Então, feito isso, galera. Vamos só terminar aqui este combate e eu vou mostrar as outras coisas. Porque temos a aliança, que é muito importante. Que eu recomendo fortemente que vocês, assim que desbloquearem, entraram em uma aliança, tá? Vamos fazer aqui o combate. Vai rolar toda a cutscene. Agora eu vou pular, né? Não vamos ficar vendo aqui, não. Senão, vai demorar bastante. Vocês, se quiserem, assistam aí na gameplay de vocês, tá? Vocês vão ter essa oportunidade também, tá? Agora vamos voltar aqui pra nossa base. Show! Aqui vocês estão vendo que tem vários tipos de construções, né? Essas construções fazem diversas coisas. Bom, essas aqui, a fazenda, né? É o farmzinho de coletar comida. Essa aqui, a de madeira. Então, bem simples, bem tranquilão. E vocês conseguem fazer nessas construções aumentando o nível da sua fortaleza, né? Aí vocês vão lá na direita, tem a opção de construir. E vai ter aqui, ó, o sistema de economia e o sistema de militar, né? Então vocês vão poder focar numa delas aí, fazer as construções e fazer os upgrades nessas construções. Os upgrades vocês conseguem fazendo com, gastando, né? Os dois recursos aí. Alguns vão precisar apenas de um recurso e vai ter o tempo ali. Inclusive, vamos acelerar aqui esse timer aqui de 1 hora e 40, né? Não vamos esperar. Vou acelerar. Show de bola. Agora nós aqui temos a opção, né? De comprar esses pacotezinhos. O jogo oferece, se vocês quiserem. E desbloqueamos o quê? Mais níveis pra gente conseguir aumentar. Por exemplo, eu vou aumentar aqui nossa fazenda. Daqui a 1 minuto e 30, ele vai ficar pronto. E aí que entra, olha só. E aí que entra a aliança. Vocês viram? Eu pedi ajuda ali, né? Uma mãozinha apareceu em cima. E o tempo sumiu. Eu não esperei uma... 1 minuto e pouco, né? Porque a aliança, vocês ficam se ajudando a encurtar o tempo dessas construções. É bem legal. Então, vocês clicando aqui na aliança, vão poder pedir ajuda em vários tipos de construção. Vocês também vão ajudar, né? Logicamente. É uma troca ali pra vocês ficarem. Tem um sistema de reforços aqui. Então, vocês vão poder trocar fragmentos dos heróis que nós temos ali. Inclusive, como vocês conseguem esses comandantes aqui? É bem simples. Vocês vão vir no altar, tá? E aí que no altar vai estar escrito invocar. E aí vocês vão tentar a sorte, né? É o clássicozinho aí da gacha, né? Então, vamos invocar aqui 5 vezes. Rola toda uma animaçãozinha. Uma coisa bem bonita do jogo. E... Vamos ver o que vai vir aqui. Você vai vir... Olha só. Já possui o comandante convertido em 10 fragmentos. Já tínhamos aquele cara. Justiniano, né? Bem interessante. E uns outros fragmentos aí de personagens. Vamos usar mais uma vez? Vamos lá essa animação dessa vez agora. Tá. Veio fragmentos ali de heróis. De comandantes, né? E também tem as invocações comum. Que é um pouquinho mais difícil de vir. Alguma coisa melhor, né? Alguma coisa boa. Mas já é interessante. E aí esses comandantes, galera. Vocês também conseguem fazer upgrade. Ou seja, deixar esses comandantes ainda mais fortes. Então vocês vão no comandante. Clica ali no botão. E aí vocês vão no comandante em que vocês querem fazer upgrade. Então eu quero nesse cara aqui. O Sparta, né? Vemos aqui. Gastamos essa moeda aqui diferenciada, né? Essa... Pra obter esse item de XP. Pra aumentar o level numérico dele. Então fizemos aqui nível 22. E aí também dá pra fazermos o quê? O aumento de recruta, né? Os atributos. Vai aumentar os atributos com o outro tipo de recurso. Esse recurso, galera. Vocês conseguem jogando um outro modo bem legal também. Que no jogo tem diversos tipos de modo. E, bom. O Explorar é aquele combatezinho que eu vou mostrar ali. Temos uma arena de batalha. Temos uma corrida de ouro. E a caçada. Mas vamos continuar. Porque tem muita coisa. O jogo é imenso. Então... Vocês que curtem jogos de estratégia e base. Esse aqui é uma ótima recomendação. O jogo é bem legal. Ele tem essa parte, né? De pesquisa e evolução. Então... Todas as estruturas da sua cidade vai mudar. Então vai ficar bem mais legal. Vai mudando, né? Então tem toda essa coisa. E o jogo... Galera, ele é online, né? Então vamos voltar aqui, ó. Só pra vocês terem uma noção. Aqui é a minha base. E olha aí em volta. Base de outros jogadores online. Lógico que eu tô cercado pela base dos pessoal da minha aliança, né? Então se houver alguma luta e tentarem me atacar. Eu tô bem aqui no centro de todo mundo, né? Eu fui um dos primeiros a entrar nessa aliança aqui. Então entre na aliança, galera. Que é só a vantagem que vocês vão ter aí no jogo. E é essencial pra sua evolução. Senão você vai ficar muito atrasado no poder. O poder, inclusive, vocês conseguem notar. Lá em cima eu tenho um milhão agora, né? Um milhão e vinte e um mil. E eu não sou nenhum dos bons aqui do clã. Tenho uma galera absurda jogando muito, né? E, bom, vocês conseguem também fazendo tropas, né? Nesses postos de treinamento. Então vocês vêm aqui. Fazem o treinamento. Show de bola. Feito. Vocês gastam materiais e recursos. E aí esperam um tempo. E vai vir a quantidade de tropas que você gastou. Do que você gastou, né? De material, no caso, tá? Então, bom. Temos ali dois construtores. Deixa eu conseguir fazer um upgradezinho aqui, ó. Vamos deixar rolando. Quatorze minutos. Vamos fazer isso aqui também, né? Então, galera. Deixa a construção rolando aí. E vamos fazendo outras coisas. Pra poder adiantar, né? Então, quanto mais coisas vocês fizerem simultaneamente. Melhor pra vocês, né? Vocês vão encurtar isso aqui. Bom, aqui na parte de pesquisa é o seguinte. Tem dois tipos de pesquisa. Que é a economia. Vai acelerar e vai melhorar o sistema de materiais e recursos que vocês têm, né? A madeira, a pedra e tudo mais. E o militar. Que é justamente pra conseguir fazer a parte militar, né? Seu poder de força. E esse aqui consegue esses materiais, né? Essa junção de pedras aqui. De peças. É jogando na moda história, né? O modo... As missõezinhas mesmo que aparecem aqui. Vocês vão evoluindo. E aí, dependendo de alguns momentos, vocês vão enfrentar e conseguir aqui pedaço de pedra. Olha só. De peças, perdão. Vamos fazer aqui. Enfrentar esses bichos que estão em volta aqui. E isso vai nos bloquear mais espaços, né? Então, vamos lá. Olha só. Quem que tá vindo ali são animais, pois é. Eu gosto desse carinha que ele fica invocando. Então, eu invoco ali uns arqueiros. Ele nos ajuda. Isso é muito bom, tá? E galera, eu te peço. Se você está curtindo esse vídeo. Se está gostando, né? Gosta desse tipo de conteúdo, tá? Eu tô fazendo. Vai ficar um pouquinho mais longo o vídeo. E... Não se esqueçam de deixar um like no vídeo que vocês me ajudam demais. Pra mais pessoas também verem que o conteúdo ajuda, ensina aí. Quem tá começando no jogo, né? Quer conhecê-lo também, né? Então, o vídeo... O intuito do vídeo, né? É ensinar, mostrar pra vocês como é o game, né? Porque às vezes você vê uma cutscenezinha lá diferente, né? Do anúncio deles mesmo. E você pensa que é uma outra coisa. Mas é uma forma diferente. Então, eu mostro aqui como funciona. Bom, limpamos aqui os animais que estavam em volta. Nós vamos poder fazer aqui a restauração. E aumentamos mais ainda o espaço. Olha só. Local. E vamos pegar mais uma partezinha aqui da pesquisa. Vai faltar apenas uma, tá? Então, a gente vem aqui. Faz a limpeza desse local. Pra poder distribuirmos aí em volta da nossa cidade. E a gente poder fazer as construções, né? Deixar tudo bonitinho, né? Tá tudo aqui jogado no canto. Mas é porque eu tava fazendo a construção o mais rápido possível, né? Então, vamos lá. Volta aqui, ó. Um pouquinho a missão. Complete 15 missões da inteligência. Como é que é a missão da inteligência? Vou até clicar aqui, ó. Vocês podem clicar e clicar em prosseguir. O jogo vai indicar. Mas, caso vocês não saibam, é aqui nesse posto. Onde tem esse envelope. Deixa eu só resgatar isso aqui. De tempo em tempo. Vamos aqui em ver informações. Vai abrir esse quadro. E aí a gente vai poder fazer algumas missões, ó. Já completei essa aqui. Bem legal. Parabéns. Nível 6. Conseguimos ali as 6 senhas, né? Do dia. Vamos ver o que a gente vai ganhar aqui. E eu não tava prestando atenção no número não, galera. Não tem problema. Depois eu revejo a gravação e boto aqui, tá? Mas vamos lá. Vamos fazer aqui uma missão. Aqui são várias missõezinhas. Então, a gente é levado. Leva nossas tropas. Ou mesmo o bicho que faz a exploraçãozinha aqui. Eu esqueci qual que é o bicho que tá aqui. Olha só. Bem legal. Ele vem aqui. Vai fazer a exploração. A parte da exploração. E aqui, do lado de fora, né? Onde vocês conseguem ver as outras tropas. Vocês podem vir aqui pesquisar. E fazer tipos de saques diferentes. Pra fazenda. Caso vocês estão necessitando de feno. Ou de madeira. Ou de pedra, né? Ou até de mina de ferro. E também de saqueadores, né? Só é possível atacar saqueadores de nível 4. Tá? Pra vocês fazerem isso também. Então, é bem legal, tá? Vocês vão em volta do mundo mesmo. Procurando recursos suficientes. Vamos lá. Vamos continuar aqui fazendo essas duas missões. Só pra eu poder completar junto com vocês. E verem como é que é isso aqui também. Então, vamos lá. Essa aqui é de exploração mesmo, né? Tá um simbolozinho da... Tinha uma búrsula. Então, essa é a mais fácil. Eu não tenho que levar minhas tropas ali. É só o meu bichinho vai lá fazer a exploração. Vai ser rápido. Vai voltar. Bom, vamos ali pra parte de explorar. Explorar mesmo. Lá na direita embaixo, né? Clicando aqui, temos a caçada. A caçada é uma espécie de campanha de defesa, né? Aquela batalha que vocês ficam com o seu personagem de defesa. Então, é isso aqui. Vai avançando. E o legal é que ele vai te dando umas recompensas bem legais. Que às vezes são fragmentos de personagens de raridade alta, né? Que é o douradinho ali. Então, vocês fiquem ligados, tá? Avancem. E o jogo é importante vocês fazerem tudo um pouco. As missões principais que eu mencionei, que eu tô o tempo todo falando pra vocês fazerem. Ela que vai ditar o seu jogo, né? Então, se vocês ficarem parados ali e não fazerem aquela missão, vocês não vão progredir no jogo. Olha só. Essa é a próxima última onda aí. Onda 3. Vai vir aí. Vamos lá, vamos lá. Galera, lembrando, tá? O jogo pesa 2 GB. O jogo é bem pesado. 2 GB e 100 MB. Então, se vocês quiserem jogar esse jogo aqui, já preparem pra desistalar algumas coisinhas, caso não tenha espaço, né? Mas ele faz justo porque o jogo, ele tem muito e muito conteúdo. E os gráficos são bem legais, são bem bonitos. Eu curto bastante. Completamos ali todas as recompensas. E temos aqui a caçada do pasto, que é a de animais. Esses animais aqui, ó, galera, que vocês fazem e vocês conseguem, né, na parte de explorar, eles estão aqui, olha só, neste pasto. E pra que servem esses animais? Bom, eles te dão um buff de status. Então, por exemplo, esse meu primeiro bichinho aqui, né, um Dodô. Ele me dá aquilo ali, ó. Dodô joga pedras nos inimigos para causar dano fator 89. Então, ele tá lá no nosso combate, né, um Dodôzinho que fica atrás das nossas três personagens principais. E ele fica causando dano. O coelho. O coelho é o mais passivo, né? Então, após ser adicionado no espaço, a velocidade de pesquisa de tecnologia aumenta em 1.86%, né? Então, é bem legal esse sistema aqui de animais. É uma coisinha bem legal. E aqui o nosso militar, né, o nosso rinoceronte. Após ser adicionado no espaço, o ataque de cada cavalaria aumenta em 4,83%. E esses animais, galera, também tem um sistema de raridades. Então, por exemplo, esse meu rinoceronte não é tão bom quanto esse meu outro aqui. Vai aumentar o bônus de quanto que ele consegue nos causar. E dá pra vocês fazerem o aumento de level aqui no espaço de animal de estimação. Mas também vocês vão necessitar desse recurso aqui, ó. Que é o núcleo de besta, tá bom? Então, é bastante conteúdo. As outras coisas eu não vou conseguir mostrar porque o Arena não tá disponível ainda, né? Como eu tô gravando esse vídeo aqui no dia em que lançou, não dá pra mostrar. E temos o Corrida ali que a Fortaleza só é disponível, né? 16, então é bastante... Ó, inclusive aqui eu fiz ali a evolução, né? Naquela parte ali. E eu já posso fazer a construção da fazenda. Então, vamos lá. Vamos fazer mais uma fazenda aqui. Ou seja, mais um farmzinho para a gente. Vamos botar o outro. Botar tudo juntinho aqui pra ficar bonitinho, pelo menos, né? Um pouquinho organizado, tá? Ó, tá quase acabando ali nossas construções. E eu vou poder também fazer nível. Aumentar o nível dele. Bem legal, tá? Vocês têm que aumentar o nível de tudo pra melhorar a quantidade de recursos que vocês conseguem. Completamos ali aquela missão, né? De exploração. Ganhamos aí uns brindes. Vamos lá. Completamos aquela missão. Show. E vamos aí terminar mais um capítulo. Vamos coletar muitos e muitos brindes. Olha só, cara. Eu já dei uma adiantada, né? Nas missões. E agora concluo a fase 8 de 6. Vai nos levar para um novo local. Vamos fazer novamente as tropas. E por aí vai. E o jogo, ele é muito divertido. Deixa eu, inclusive, trocar aqui para os machadinhos, né? Bem legal. Enquanto a nossa tropa vai indo, eu vou me despedindo. Bom, galera. Ali na direita tem a parte do e-mail, né? Que é as notificações. Mas tudo que você enfrentou fica relatado aqui, ó. A batalha, a vitória, que eu venci, né? Então vocês podem vir aqui e analisar cada confronto para vocês verem de perto, né? O que vai acontecer. O que aconteceu se você perdeu. Se foi por pouco, se foi por muito, né? Então tem esse sistema. E isso é bem legal. Então, novamente, vou me despedir. Agradeço muito aí quem acompanhou o vídeo até aqui no final. De verdade, galera. Muito obrigado mesmo. Por favor, não se esqueçam aí, novamente, de se inscreverem. Ativar os sininhos para vocês não perderem nenhum vídeo. Nenhum lançamento de jogo como este aqui. Sempre estou trazendo aqui no canal. E também não se esqueçam aí de deixar um like no vídeo que vocês vão me ajudar demais. De verdade, galera. Não saiam desse vídeo sem deixar o seu like. Bom, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e fui.